Tudo contribui para o nosso bem Em Romanos 8, 28, Paulo expõe uma profunda verdade para o cristão genuíno Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito Alguns fatos em nossas vidas ocorrem para prover esperança De que situações que acontecem são dirigidas pela providência divina E são boas para nós Mas outros atos parecem ocorrer no sentido contrário, ou seja, contra nós Somente quando os olhos da fé estão fixos no grande mestre Que planejou todas as coisas segundo seu sábio decreto Vemos e compreendemos que ele ajustou a mola mestra da graça nas nossas vidas De maneira que todas as situações espirituais e providenciais cooperam para o nosso bem-estar Embora muitas vezes pareça que tudo está girando no sentido oposto e contra nós Embora às vezes visualizamos a providência trabalhar contra Uma graça em várias aflições e provações Ainda assim, o nosso Deus sabe exatamente tudo o que ele está fazendo Ele fará todas as coisas cooperarem Para um abençoado resultado Segundo a sua soberana concordância e eterno conselho Paulo não faz qualquer exceção a essa promessa Ele diz Todas as coisas, isto inclui Todas as coisas boas e todas as coisas ruins Cooperam para o bem As melhores coisas, incluindo as obras de Deus As promessas e providências do Pai Todas cooperam para o bem Se verdadeiramente amamos a Deus Até mesmo as piores coisas Tentações, aflições, perseguições Cooperam para o seu bem e para a glória de Deus Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha Se inscreva no canal e ative o sininho Para receber notificações dos próximos vídeos O que você gostou do 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 que é gostou do